Meu nome é Maria de Socorro, eu moro no Rio de Janeiro e tenho uma filha de 14 anos. Eu procurei o projeto porque eu fui no cardiologista e ele falou que eu tinha que perder peso. E eu não estava conseguindo perder peso sozinha. Aí por isso que eu procurei o projeto. Há duas semanas que eu comecei a fazer parte do projeto. Eu já emagreci 7 quilos e eu indico sim o projeto pra qualquer pessoa que estiver precisando perder peso. É muito bom, tô amando, é maravilhoso o projeto.